Posso fazer a oração? Sim. De olhado, né? Que o mau povo procura. Deus te gerou, Deus te generou, olhado e quebrante deste mal Deus te curou, se for na tua gordura, ou na tua formosura, nas tuas carnes, ou na tua feiura, nos teus olhos, nos teus cabelos, no teu comer, nas tuas carnes, na tua disposição, na tua boniteza, no teu trabalho, na tua inteligência, no teu bom sentido, no teu bom pensamento, se for inveja, se for mal-vontade, que seja saído, seja tirado, com o poder de Deus e da Virgem Maria. Amém. Pai nosso que está aí nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.